E jogaço, simplesmente a Premier League nos proporcionando mais uma partida digna de futebol europeu, futebol de qualidade, esse cara aqui sofreu, tanto é que ele marcou o gol, ele foi abraçado por um torcedor que invadiu ali, não dentro do campo, mas ali aquela parte sendo gramada, pulou aquelas placas de publicidade, enfim, vamos falar do jogo né, o jogo com o Manchester City foi muito difícil, o primeiro tempo com muitas boas oportunidades, as melhores delas com o Rolha Alves, uma bola ali, brigada pelo Halland, a bola sobrou para o Rolha, bateu, o Fodenheim fez uma grande defesa né, e pouco tempo depois um pênalti marcado né, jogador do Rolha Alves, a bola bate no braço do jogador do Sheffield, e o Halland bate né, bola para um lado, goleiro para o outro, mas a bola bateu caprichosamente no pézinho da trave, e saiu, ficou nisso, era zero, agora no segundo tempo a pressão do Manchester City foi demais cara, e aí com o Halland, com o próprio Rolha Alves, todo mundo tentando até que, é, tem aquele ditado né, água mole, pedra dura, tanto bate até que for no cruzamento ali, do Grealish, o cabeceiro do Halland no segundo pau, pro chão, como manda o manual, fez o Manchester City 1, o Sheffield 0, e aí o torcedor invadiu, ali aquela parte ali que eu falei né, abraçou o Halland, mas o Sheffield começou a ir para cima né, estava precisando desse gol para tentar empatar, e empatou, uma boa jogada com o Bogle, e depois, é, o Manchester City foi para cima né, isso com 39 da segunda etapa, aos 43, o Halland recebeu né, o Halland, que tinha falhado no gol do Sheffield, fez a boa jogada, tocou voltando, o Halland dominou mal, e a bola sobrou no pé esquerdo do Halland, que deu uma sapatada no ângulo, um golaço, e aí ficou nisso, um para o Sheffield, dois para o Manchester City, o City, o City, segue bem na Premier League né, em termos de números, mas não consegue golear ainda seus adversários, e é isso, mais uma vitória com o gol do Halland.